Fala galera, quem fala aqui é o Wira com mais um vídeo pra vocês E galera, eu sou aqui com o quarto episódio da nossa série sobre vivência extrema Galera, eu sou aqui com o André pra gente tá gravando, regravando Porque ficou muito ruim, beleza galera? Então eu vou tá, desculpa galera, não tá gravando o episódio sim galera Por causa que tava muito ruim, entendeu? Tô tentando regravar E galera, eu vou tá gravando os dois episódios, beleza? Hoje pra tá postando amanhã de manhã, beleza? Então, bora lá pro vídeo E galera, nossa, tem o que aqui? Nossa, bora lá Então gente, beleza? Eu vou tá minerando aqui galera A gente achou carvão aqui, então eu vou tá fazendo aqui Beleza, aqui É, beleza Eu vou tá dormindo aqui Beleza, vai, tá Beleza Eu vou tá colocando a minha cama Opa Galera, eu vou tá dormindo aqui rapidão galera Porque, tipo Tem que dormir Olha isso Olha isso galera Que engraçado Que engraçado galera Nossa, que engraçado isso aí Olha isso Ele tenta dormir E sofre Olha isso Olha isso Nossa Nossa galera Olha isso Que que é isso Beleza Já dormi rapidão galera Então Então bora Tira Galera Galera Ele não tá gostando Galera Vou tá atirando aqui Vou deixar na metade Galera Ih, eu fui envenenado Ai Filha da mãe A gente mata Tassos Todo o Chelsea Mata, mata, mata Mata ela Beleza Precisa da poção Ai Come Come Ai Uf Ai 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 Que raiva Nossa Perdido Meus itens Galera Nossa Que raiva Ai Que bom Tinha dormido Aqui E acordei com o zumbi Mexendo Mexendo Meu saco Beleza Galera A gente tá aqui Então a gente vai minerar Beleza Ai Cadê Minha Ah Minha tocha tá aqui Beleza A gente vai tá Achei Achei ferro galera Ai Legal Nossa Achei mais ferro Nossa Galera Olha isso Achei ferro Tô feliz Galera De ter achado Ferro Olha isso Galera Tô muito feliz Dos anos Galera Eu tô feliz De achar ferro Beleza Porque A gente precisa De um ferro De passar E galera Então Desculpa Galera Eu vou estar falando Pra vocês Galera Que Tá dando uns Bugs Nessa Não um pouquinho Mas Eu tô na versão Galera Eu acho que já Autolizou Eu não atualizei ainda A minha Mas Depois que eu tava Gravando Galera Esses Dois Episódios Da nossa série Pra gente Tá adiantando Pra ir pro Sexto Beleza Então Então Eu vou estar minerando Galera Porque Vocês me falaram Que tinha que minerar Demais Então a gente Tá minerando Aqui Beleza A gente Já tá minerando Aqui Né Isso Galera Isso 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 Deixa o ferro Ele vai estar fazendo Nossa casa Galera Então Enquanto Eu tô minerando Eu acho que Eu vou fazer Uma picareta Galera De ferro Porque Eu acho Que a gente Tá necessitando Beleza Tomara Que eu ache Galera Será que Ah Eu acho Que dá Ouro Eu acho Que a gente Pode estar Encontrando Ouro Beleza Nossa Galera Esqueci Eu não tenho Carvão Nossa Tô muito Esquecido Beleza Eu vou estar Buscando Carvão Lá pra gente Quer dizer Madeira Né Que isso Beleza Galera A gente Tá Vou lá Pegar Madeira Pra gente Que a gente Tá Necessitando De madeira É Isso Galera Creeper Não 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 vou Nessa direção Porque tem um Creeper Tem um Creeper Aqui Eu não quero Se meter Com ele Não Por causa Que os Creepers São chatos Eles Vocês Sabe Que eles Fazem Né Então Olha Até Aqui Tem um Boço Eu não Vou Pair Bora Galera A gente Tem que Pegar Madeira Nossa Que raiva Pra gente Tá Fazendo Uma Picareta De Ferro Então Vai Vai Pega 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 Meu Filho Vai Anda Isso A gente Tá Catando Cata 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 Beleza A gente Já Catou Algumas Madeiras Aqui Né Pra A gente Tá Minerando Porque É Importante Galera A gente Tá Minerando De Boa Beleza Vamos Ver Vamos Ver Beleza Ah Isso Galera Eu Vou Tá Catando Mais Um Pouco Que A gente Vai Precisar Mais Né Isso Isso Yes Yes Pronto Aqui Ah Tá Já Sei Que Ele Tá Fazendo Galera Ele Tá Fazendo Um Ponto Tipo Pra A gente Se Localizar Entendeu Se a gente Tiver Perdido A gente Já Sabe Onde Que Beleza Esse Aqui Carvão É Meu Carvão Nossa Tinha Perdido Ele Galera Nossa Tinha perdido O ferro Mas A gente Achou Beleza Então Eu vou Tava Aqui Né Isso Carvão Vai Faz Daí Que A gente Tinha Que Fazer Picareta De Ferro Eu Vou Tava Fazendo Uma Espada Pra Ele Galera Que É Importante Deixa Eu Ver Quantos Que Precisa Fiz Aqui Né Uma Botinha Não Tô Querendo Fazer Bota Galera Nossa Porque Isso Ali Isso Galera Agora Que Tá Crashando Um Pouco Mas A gente Já Catruca Beleza Isso Isso Beleza Eu Vou Tá Fazendo Aqui Eu Acho Que Não Vai Dar Cadê Minha Picareta Isso Fazer Uma Remachadinha Pouco Picareta Que De Fel Galera A gente Tem Que Minerar Beleza Nosso Objetivo É Minerar Falar Pra Ele Faz A Casa Galera Eu Vou Tô Falando Pra Ele Fazer A Nossa Casa Beleza Que A Terminou De Fazer Nessa Casa Nossa Vai Ferro Galera Olha Isso Tô Surtudo Hoje Achei Ferro Demais Achei Ferro Galera Que Isso A gente Tá Voltado De Ferro Olha Isso Galera Olha Isso Nossa Que Sorte Que Sorte Que Eu Tenho Galera A gente Acheu Bastante Ferro Demais Nossa Tô Feliz Tô Feliz Beleza A gente Tá Quebrando Aqui Cadê 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 Minha Stone Acredito Que Esqueci De Fazer Minha Stone Pec Quem Estou Estou De Pec Galera Que Entrou Ah Tá Beleza Eu Acho Que Deve Ser Um Dos Nossos Escritos Galera Nossa Tô Gravando Aqui Já Entrou Oi Oi A gente Tá Gravando Galera Vou Tavisando Eu Galera Meu Amigo Convidou O Pec Sei lá Quem Está De Pec Beleza Galera, a gente entrou O nosso inscrito, beleza Galera, a gente vai tá aqui Eu vou tá minerando, beleza Ah, tô esquecendo de fazer tocha Nossa A gente tá Minerando hoje mais, beleza Deixa eu ver, cadê Tocha, 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 tocha Beleza Fiz algumas tochas, eu vou fazer mais Será que dá? Não, não vai dar Beleza, então bora Bora lá Que a gente tem que minerar O que ali é carvão? Ah, eu nem tinha visto carvão Nossa, galera Eu fui nisso e nem vi um carvão Caraca, que muito sério Tô cego Tô cego, hein, galera Tô muito cego Nossa Trash Beleza, galera A gente tá comendo aqui Uma escondida Beleza, agora não tô mais com fome Então a gente vai tá Minerando Beleza, galera A gente tá quase terminando A gente minerar Eu acho que A gente tinha Tentado, né Achar o Bezija Mas eu acho que a gente Vai tentar achar, né Mas Bora lá Deixa eu ver Deixa eu ver Diversão Pelo amor de Deus É o Peck Sei lá quem é o Peck Galera O Peck tá aqui Nossa Sei lá Vou perguntar Você É o Peck Mesmo Ah, galera Não sei Nossa Galera Entrou mais gente Que nossa Galera Hoje a gente tá jogando Com os inscritos Desculpa, galera Eu não tenho avisado Pra vocês Tá jogando Com os inscritos Aqui Beleza Galera A gente vai tá fazendo Aqui Todo mundo tá gravando Mas Nossa Tô tentando quebrar Nossa Que boas Que eu tô fazendo Aqui Beleza Então Achei ferro Ai Chora com nós A gente Achei o ferro Ai, galera Nossa Tô feliz Achou muito Ferro Aqui Olha isso Galera Olha isso Eu acho Que vai dar Pra fazer Uma armadura Não sei Se pá Né Galera Tem quantos Galera Tem quantos Não serve Ah, tá Pec 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 O pec tá fazendo Aqui Ele Eu acho Que nem joga Minecorp Ele tá fazendo Beleza 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 Galera A gente Tá mineirando Aqui Nossa Galera Tô fazendo Muitas Coisas Aqui Beleza Mas A gente Quando ele Cuida Da casa Eu tenho Que minerar Pra vocês Nossa E galera Até a próxima